Oi, estão me ouvindo? Tudo bem? Boa tarde. Obrigada pela presença de cada um. Muito legal participar de novo da Campus Party. Hoje, junto com a Carol, a gente vai falar sobre empreendedorismo, contar um pouco de como nós começamos a empreender e em comum a gente tem uma história. Começamos basicamente do zero, sem grandes investimentos e trabalhamos com conteúdo. Então, nesse primeiro bloco eu falo um pouco da trajetória, de algumas lições, depois a Carol fala do negócio dela e a gente abre para perguntas. Bom, hoje eu faço doutorado em mídia e tecnologia, dou aula em algumas universidades, sou uma empreendedora, faço bastante palestra, escrevi dois livros, o primeiro foi lançado ano passado, que é o Disruptalks, fala de carreira, empreendedorismo e inovação, e o segundo, que é o Me Dê Seu Crash Out, acompanho até a porta, vai ser lançado o mês que vem. E no LinkedIn também eu escrevo muitos artigos. Então, hoje eu faço bastante coisa, mas em 2014 eu vivi uma situação muito diferente. Era final do ano e eu fui demitida. Eu trabalhava em uma empresa de tecnologia, eu achei que eu ficaria lá por muito tempo, as coisas estavam indo relativamente bem, eu era promovida, eu não ganhava mal, mas essa demissão mexeu muito comigo. E aí, do dia para a noite, eu me vi sem trabalho e sem perspectivas. Eu moro no interior de São Paulo, vocês podem ver pelo sotaque, né? E interior é sempre mais difícil de oportunidades. Quem já foi demitido aí? Algumas pessoas já foram. E sempre que a gente é demitido é uma situação difícil, né? A gente, de repente, não tem mais trabalho, não tem mais como ganhar dinheiro, não se sente mais útil. E eu vivi essa situação que, a princípio, eu achei que era uma coisa muito ruim. E eu realmente fiquei mal por muito tempo, eu tive depressão. Eu fiquei muitos dias só olhando para o teto, porque eu não sabia mais o que eu faria da vida. E aí, eu pensei, eu não quero voltar mais para a vida corporativa, eu vou tentar uma coisa completamente diferente. Eu vou fazer doces para vender. E aí, eu comecei a fazer doces saudáveis, usando alternativas a açúcar, usando outras variações de ingredientes. Eu fiquei nesse negócio por uns dois meses. Mas ele não deu muito certo, porque os ingredientes eram mais caros, porque nem sempre as pessoas compravam, ou nem sempre me pagavam. E às vezes eu também comia encomenda. Sobrava o brigadeiro lá, eu comi, o negócio começou a não dar muito certo, eu desisti e voltei a procurar emprego. Finalmente, eu consegui um novo emprego, depois de seis meses, quando eu perdi a vergonha de dizer que eu estava desempregada. Porque às vezes a gente fica com vergonha de assumir, né? E eu fui no Facebook, eu fiz um post, isso foi no meio de 2015, e comentei, olha, se alguém souber de alguma vaga, por favor me avise. Enfim, e aí uma amiga me indicou uma vaga e eu passei no processo seletivo e voltei finalmente a trabalhar. Bom, quando eu voltei a trabalhar, eu entendi que, de novo, eu podia perder o emprego a qualquer momento. Então, eu comecei a cuidar um pouco mais de mim como profissional. A primeira coisa que eu pensei é, eu preciso cuidar da minha imagem como profissional. Marketing pessoal, né? Eu preciso ter um trabalho alinhado, eu preciso lembrar as pessoas o que eu faço, para que eu comece a construir uma rede, né? Fortalecer o meu networking. Porque muitas vezes a gente conhece pessoas no nosso dia a dia, e a gente não dá muito valor. Ah, eu nem vou pegar o cartão dessa pessoa, porque agora ela não é útil no meu trabalho. Mas essa pessoa pode ser alguém que, dali alguns meses, vai se tornar um parceiro, vai te abrir uma oportunidade. Então, a gente tem que olhar para a questão do networking com mais cuidado. Comecei também a ler mais livros, porque é comum que a gente procrastine muito, né? Às vezes você tem um tempinho lá, em vez de você ler um livro, você fica duas horas olhando o Facebook, por exemplo. Você poderia ter lido um livro naquele tempo. E isso faz muita diferença no seu repertório, para você conversar com pessoas, né? Eventos. Eventos como esse aqui, né? Diversos tipos de eventos. Às vezes você vai em algo que nem tem muito a ver com você, mas uma frase que você ouve, muda o seu dia, muda a sua percepção. Então, aproveite eventos, mesmo que eles não sejam exatamente da sua área. Se mostre mais ao mercado. Quantas pessoas moram perto de você, ou estão conectadas a uma rede social sua, e você não sabe o que ela faz profissionalmente? Você poderia consumir dela, você poderia comprar um produto dela, né? Isso faz com que as pessoas lembrem melhor o que você faz, se você se mostra. Lembre as pessoas, um check-in numa mídia social, um bate-papo, para que as pessoas lembrem qual é a sua especialidade. Porque depois, quando surgir uma oportunidade, elas podem lembrar de você. E eu também passei a construir o meu plano B. Eu era uma funcionária que trabalhava 40 horas por semana, e eu queria empreender. Mas eu não sabia direito como que eu podia fazer isso, porque eu tinha medo de pedir demissão e de ficar sem nada. Então, eu comecei, fiz uma primeira aposta por dar aulas, eu abri uma primeira turma de curso na minha cidade. Aluguei uma sala, contratei o Coffee Break, comecei a divulgação, e eu não sabia se ia dar certo, se ia vender. Esse é bem o perfil de um empreendedor. A gente assume riscos, a gente quer fazer mais, a gente se sente incomodado, a gente quer encontrar soluções. E eu entendi que na minha cidade não tinham cursos como aqueles sendo oferecidos. Então, eu abri, comecei a divulgar, e quando eu vi, eu tinha fechado uma turma, deu certo. E aí, eu saí do trabalho às 6 horas da tarde, às 7 eu fui dar aula. E parece uma coisa muito boba, mas eu fiquei muito feliz naquele dia. Porque era a primeira vez que eu estava, de fato, empreendendo ali, em algo que eu tinha arriscado. E eu levei essa jornada dupla de trabalhar como funcionária, empreender por vários meses. Eu empreendia na hora do almoço, à noite, aos finais de semana. Até que as coisas começaram a dar certo. E algo que também contribuiu bastante foi um artigo que eu escrevi no LinkedIn. Para quem não sabe, o LinkedIn é uma plataforma, uma rede social corporativa. Que você pode cadastrar informações sobre você e também publicar conteúdo. Então, eu escrevi, sem pretensão nenhuma, um primeiro artigo lá. Ele foi um resultado péssimo. Ele teve três curtidas. Mas eu continuei escrevendo porque eu queria compartilhar com as pessoas. E daí, eu fui percebendo que eu tinha voz. Mesmo estando no interior de São Paulo, sendo mais uma profissional que não era um grande nome, eu podia ser lida por pessoas do mundo todo. E isso começou a atrair oportunidades para mim, convites para dar aulas, palestras. Até para ser sócia de empresas. Muitas coisas boas aconteceram quando eu descobri que eu podia usar essa rede social para falar com mais pessoas. Então, diversas oportunidades. Aqui, eu guardo todos os crachás de todos os eventos em que eu palestrei. Já foram 150. E para lembrar desse meu começo, de como é que as coisas deram certo, quando eu comecei a me mostrar por meio do conteúdo que eu escrevia. Do que eu podia compartilhar com as pessoas. Outra coisa que me mostrou o poder de uma comunidade foi ganhar um prêmio. Quando você se porta como uma marca pessoal, então, escrever artigos no LinkedIn é trabalhar a sua marca pessoal. E aí, quando chegou esse prêmio e era votação popular, e tinha mais de mil candidatos e eu venci esse prêmio, eu entendi como uma comunidade formada no LinkedIn podia ser forte a ponto de ir lá e dar um endosso, e dar um voto. Porque você se preocupou em compartilhar conteúdo relevante com essas pessoas. Sem medo, sem dó. Escrever conteúdo bom dá trabalho. Mas o retorno também vem. Esse conteúdo fica trabalhando por você. Então, eu sugiro, eu incentivo que todos vocês usem ferramentas como essa do LinkedIn para escrever, para mostrar quem você é profissionalmente, para compartilhar dicas, porque as oportunidades começam a vir até você. Então, durante algum tempo eu concilhei essa jornada e chegou um momento que eu tive que escolher. Eu decidi pedir demissão, cumpri meu aviso prévio, e fui então empreender de uma vez com aulas, com palestras, ou seja, trabalhando com conteúdo, tanto nos artigos que eu escrevia, nas aulas que eu dava. E faz dois anos que eu empreendo, e se você me perguntar se eu quero voltar a ser funcionária, eu não quero. Eu estou muito feliz. Eu entendo que nem todo mundo tem perfil empreendedor, ou quer ser um empreendedor. Você pode ser um intraempreendedor também, que muda as coisas dentro da sua igreja, da sua escola, da sua empresa. É um perfil pró-ativo. Mas eu vejo no empreendedorismo uma grande saída para muitas pessoas, por necessidade ou por oportunidade. Todo esse negócio de dar aulas, deu muito certo, e aí nasceu o que move o marketing. Uma escola de cursos itinerantes, que por algum tempo eu viajei dando muitas aulas pelo Brasil. Deu muito certo. Eu acabei saindo dessa startup tem dois meses, porque eu tinha aberto muitas portas, eu precisei me focar um pouco, mas foi um negócio que deu muito certo, e segue aí com o cara que era meu sócio, e continua tocando o que move o marketing. Depois eu fundei junto com alguns parceiros do Rio de Janeiro, que eu conheci pelo LinkedIn, a 321com, uma agência de comunicação, em que você contrata todos os serviços por um bot, um chatbot, que vai te dando sugestões do que seria melhor para o seu cenário. Então, foi mais um empreendimento que eu co-fundei com essa equipe da 321, e que eu também saí dela recentemente, que é uma lição. Às vezes a gente abre muito leque, e aí você tem que voltar a se focar de novo. E eu havia feito muitas opções na minha vida, junto com o doutorado, enfim, então eu preferi fechar um pouquinho. Mas foi muito aprendizado nessas duas startups. Esse movimento de escrever conteúdo no LinkedIn, ele trouxe muitas visualizações, muitos seguidores. E eu nunca pensei que como alguém comum, só por escrever artigos, eu chegaria numa comunidade desse tamanho, de tantos seguidores apreciando o texto. Então, qualquer pessoa que está aqui, apostando nesse conteúdo, insistindo, já são três anos escrevendo, pode conseguir resultados muito bons para a carreira, do que apenas ficar lá passivo, esperando que uma oportunidade chegue. É ser relevante, é doar para depois escolher. Então, eu fiz muitas palestras, aqui tem algumas fotos, tem a palestra do TED no ano passado. Tudo por essas oportunidades que vieram via LinkedIn. Eu incentivo muito que as pessoas usem essa plataforma, porque ela está muito aquecida de oportunidades. várias turmas de curso que eu pude fazer, fui cada vez para uma cidade. E isso também levou a um trabalho com algumas marcas para produzir conteúdo para elas. Então, eu pude trabalhar com Google, com ADP, Cabify, SAP, grandes marcas que eu nunca pensei que eu teria acesso. Ali foi uma ação que eu fiz num voo de helicóptero, porque as marcas começaram a procurar alguém que pudesse transmitir a mensagem que elas queriam de um jeito mais humano. Então, eu criei conteúdo para essas marcas no LinkedIn, que era algo que eu nunca pensei que poderia virar um trabalho remunerado. Os livros também, conteúdo, compartilhar com as pessoas. O Disruptalks, que virou best-seller, que fala sobre carreira, empreendedorismo e inovação. Então, mais uma vez, o conteúdo como negócio e o novo, que a gente está falando aqui pela primeira vez publicamente num evento, que é o Me Desceu Crash Out e Acompanho Até a Porta, um livro sobre demissão, desemprego e empreendedorismo, recomeço, que deve sair o mês que vem. Agora, a gente também lança, eu lanço junto com a Carol, o Insight Day, que é um primeiro evento em São Paulo, com histórias inspiradoras, de grandes nomes, de como é que eles chegaram lá. Então, estamos apostando nisso. e foi assim que eu saí de alguém que tinha passado por uma experiência difícil e comecei a postar no conteúdo como negócio. Palestras, aulas, cursos online ou presenciais e os livros para me tornar uma empreendedora. A Carol agora complementa falando de como a gente se conectou, porque eu acabei conhecendo a Carol nessa história e ela também tem uma história de conteúdo. eu deixo os meus e-mails, o meu e-mail, os meus contatos para vocês. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Carol, sou da Editora Reflexão, fundei a editora com 20 anos de idade. Hoje eu estou com 32 anos e a minha história é muito diferente da dela, porque eu não sofri a demissão, mas eu sofri outros entraves aí para conseguir chegar onde eu cheguei. Eu sou formada em design de produto, pós-graduada em gestão do design, fiz uma especialização no Canadá em 2016 no King George International College, fundei a editora Reflexão. Esse ano eu chego em 550 autores, 500 títulos publicados e parceria com várias universidades em todo o Brasil. A minha história, ela começa em 2003, quando eu iniciei a minha carreira lá na ponta, numa indústria gráfica em São Paulo, eu passando por quatro diferentes áreas, mas foi sendo representante comercial que eu me descobri empreendedora. E eu descobri um problema. O problema era que eu comecei a ter muitas editoras na minha carteira e as editoras reclamavam da burocracia de se publicar um livro. E eles falavam para mim, Carol, para a gente atender universidades hoje é muito complicado porque os professores, para ter, para colocar no currículo látis e para ter a pontuação que a Capes precisa, a gente precisa de mais agilidade no processo editorial. E esse foi o primeiro problema que eu debrucei para resolver. e isso já foi no ano de 2005, dois anos sendo praticamente representante comercial. Em 2006, eu decidi que eu podia tentar resolver com 20 anos de idade esse problema. Peguei um livro da prateleira da minha casa, peguei uma régua, medi as margens, abri o programa e comecei a fazer sozinha uma diagramação para testar como ficaria. E não ficou muito bom, óbvio, porque eu não tinha a experiência necessária para fazer, mas eu continuei. Não foi o primeiro problema que me parou, eu continuei tentando. Em 2007, eu me formava na faculdade e eu decidi então que eu ia tentar mesmo, eu ia mergulhar e eu abri então o CNPJ, mas a empresa em si começou em 2006. De 2008 até 2013, foi foco 100% na empresa, sem ganhar dinheiro, tudo que eu ganhava eu reinvestia. Isso é muito difícil, porque empreendedorismo a maioria das pessoas pensam que empreender no mês seguinte você vai estar ganhando dinheiro. Isso pode acontecer? Pode, não existe uma regra, até porque se existisse eu tinha patenteado, mas a realidade do empreendedorismo ela é um pouco mais complexa e difícil. Então eu coloco essa linha do tempo como foco ali, porque realmente foi um trabalho de 16 horas por dia dentro do meu quarto, dentro do quarto do computador, eu não tinha equipe, eu não tinha nada, eu só tinha a vontade de vencer. em 2013 eu recebi a visita de uma pessoa que hoje se tornaria meu braço direito na empresa e ele falou pra mim Carol, você precisa começar a publicar livros de tal linha editorial e óbvio que eu não acreditei, mas como empreendedora eu preciso tentar, eu não posso falar não, eu tinha que tentar naquele momento, enfim, comprei esse livro que ele tanto queria que eu comprasse nos Estados Unidos, aí veio o primeiro problema, eu não falava inglês e o inglês começou a fazer falta nesse momento e eu falei como é que eu vou resolver o problema do idioma, que eu tinha que conversar com editoras lá de fora, autores lá de fora, enfim, minha vida começou a ficar um caos. Aí foi quando em 2014 eu decidi me ausentar, fiquei quatro meses fora, mergulhei lá no inglês, me afastei da empresa, me afastei de brasileiro, corria de brasileiro e dediquei minha vida 100% pro inglês e hoje eu falo inglês. Em 2015, uma coisa importante que em 2014 quando eu fui pra fora, eu comecei a perceber que os problemas que a gente tem, a gente não consegue resolver quando a gente está dentro dele. Então, quando eu estava lá fora, eu comecei a detectar vários problemas que eu tinha como empreendedora. Então, quando eu voltei, além de ter resolvido o idioma, eu comecei a resolver os problemas da minha empresa. Então, a minha empresa, só em 2015, ela cresceu 200%. Em 2016, eu tomei coragem de voltar a estudar, fui fazer a pós-graduação e aí eu decidi reformar a sede da minha empresa pra ter um espaço mais aconchegante pros meus autores. Eu fiz a inauguração do novo site, fazendo um site que antes, pra você comprar um livro no meu site, levavam oito telas pra finalização. Hoje, apenas em três telas. E eu espero que num futuro bem próximo, uma tela só resolva. E fiz a nova identidade visual. Em 2017, o ano passado, eu inaugurei uma plataforma de cursos online. Então, hoje, a gente tem uma plataforma 100% própria de cursos que varia de um mês a um ano com certificado. E nesse ano, eu inaugurei o site do Reflexão Business, um site pessoal pra colocar também a... Eu gosto de contar a minha história pras pessoas, pra poder inspirar as pessoas, e fundei com a Flávia a Startup Insight Day. E quando você fala de empreendedorismo, e você coloca lá no Google, né, o que um empreendedor precisa ter, na minha visão, é a persistência. Não que os outros não sejam importantes, mas a persistência é a chave. porque não adianta você ter foco se você não tiver a persistência de continuar no seu foco, por exemplo. Então, se você quer empreender, se você sonha em empreender, tenha persistência nos seus sonhos. Batalhe, debruce sobre a sua mesa e tente resolver o problema. Se fosse fácil, qualquer um faria, tá? Não é fácil, mas com persistência vocês chegam. E, uma segunda coisa que eu acho imprescindível no empreendedor é o discurso dele. Não adianta eu chegar aqui em cima desse palco e contar um monte de história bonita pra vocês. Se vocês entrarem no meu LinkedIn, no meu Instagram, no meu Facebook, seja o que for, e eu estiver postando coisas inadequadas, vocês têm que tomar cuidado com aquilo que vocês postam. Vocês têm que tomar cuidado com aquilo que vocês compartilham em rede social. Eu vejo pessoas, diretores de empresa, compartilhando pornografia. Gente, vocês têm que ter consciência, porque hoje a internet é um livro aberto, qualquer um tem acesso a quem você é. Vocês têm que ter uma imagem, um discurso consistente. Você é empreendedor, você tem que viver o empreendedorismo 24 horas por dia, não no momento que você fecha a tua empresa e vai pra casa. Vocês têm que tomar cuidado, porque a confiança é a chave do negócio. Ninguém vai querer associar a sua marca numa pessoa que não transmita a confiança. Então, vocês têm que transmitir confiança pros parceiros de vocês. Sem isso, não adianta ter persistência. Porque eu vejo muito empreendedor bom errando nisso daqui. Errando na imagem, errando na maneira que se porta, errando em postar muitas coisas pessoais em perfis públicos. Não cometa esse erro. Bom, aqui começa a apresentação da minha empresa. Essa é a logomarca atual da editora. Eu comecei a reflexão somente com a tipografia. Aí passou pro pensador cheio de detalhes e a gente chegou nisso rapidamente falando, porque eu tinha um problema de visualização dentro da livraria. Os meus leitores não encontravam os meus livros dentro da livraria. Então, eu tive que criar um método de... Quando o livro estivesse na lombada, que 90% dos livros ficam em lombada na livraria, o meu logo ficasse mais fácil pras pessoas encontrarem. E a gente conseguiu solucionar esse problema. Como é que eu trabalho hoje? Eu tenho clientes leais a marcas. A minha empresa é muito forte no norte e nordeste aqui do país. Eu moro em São Paulo, mas ela é bem forte aqui no norte e nordeste. Eu tenho clientes leais a marca. Eu tenho conhecimento de nome e qualidade percebida. Então, como é que a gente faz? Tem os autores chaves, que são aproximadamente 30% do que eu tenho dentro da reflexão hoje. os autores diversos são autores que são bons, mas eles não foram descobertos, eles estão ainda batalhando. A gente pega eles, a gente aproveita o nosso valor de marca, nossa qualidade percebida e a gente apresenta eles para as livrarias e a distribuição acontece, porque os livreiros confiam na minha marca, eles confiam em mim. aqui é uma estratégia comercial que eu adoto de pré-venda. Eu envio os livros de pré-venda para alguns blogueiros, para alguns formadores de opinião, eles olham, eles colocam isso na rede social, o cliente busca o livro na livraria, o livreiro logo quer saber de onde que é esse livro e liga na editora e a gente consegue fazer uma pré-venda, um pré-pedido e a gente consegue mensurar quantos livros a gente precisa ter para não faltar no mercado. Hoje a gente tem parceria com essas universidades de todo o país. Aqui são alguns eventos que eu fiz que para mim isso é muito feliz. Vários artistas já prestigiaram eventos meus, eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ter contato com essas pessoas assim como a Flávia falou, eu também não imaginava que essas pessoas fossem me prestigiar um dia e é muito emocionante você saber que um trabalho que você começou dentro do seu quarto ele tem desdobramentos se você persiste, se você cuida direito daquilo que você acredita tem resultado. Em 2016 eu estive no Instituto Remonstrante da Holanda para receber um certificado de qualidade. É um instituto, eu não entro muito nessa questão porque é muito específico, mas eu trabalho com uma área soterológica no Brasil que é muito direcionada e esse instituto foi onde tudo começou, então eles reconheceram o trabalho que eu desenvolvo aqui, me chamaram e me deram um certificado. Essa outra foto foi tirada em Baylor, em Waco, Texas. Eu contei essa história em outras palestras e eu conto aqui rapidinho. Eu mandei um e-mail para esse senhor, ele tem 72 anos e eu falei para ele que eu precisava conversar com ele, só que ele não entendeu que era por Skype, ele entendeu que era pessoalmente, eu acho que eu não tinha, eu não coloquei no e-mail que era por Skype e ele falou eu te espero tal dia, tal hora, aqui em Waco, Texas. E os voos de Waco, eles são bem difíceis, então eu desci em Houston, aluguei um carro, eu dirigi 14 horas sozinha e cheguei lá. E foi bom, eu consegui tudo o que eu precisava, ele está escrevendo com a gente, ele fez aulas, eu gravei ele lá, eu tenho um curso dele online na minha plataforma. E por incentivo, inclusive, da Flávia de contar as minhas experiências para as pessoas, de contar os meus cases para as pessoas, eu vou publicar junto com ela em setembro desse ano no nosso primeiro evento do Insight Day as experiências transferíveis e intransferíveis no empreendedorismo. Eu defendo a ideia que a observação é a chave para quem quer empreender, observe quem está dando certo, observe o que essas pessoas têm feito em redes sociais, hoje é tudo tão simples, você não precisa pagar um coach, você não precisa pagar nada, é só você sentar e observar quem eu quero ser, por que ela consegue e eu não. Observa o que ela fala, como ela fala, como ela se veste, porque tudo isso faz parte de quem a gente é e eu vou falar nesse livro um pouco disso. E aqui estão os meus contatos. Agora, eu e a Flávia vamos abrir para perguntas. Alguém aí? Alguém empreendendo? Tem microfone ali? Qual marketing você julga melhor para uma empresa que está começando no mercado? Qual o quê? Qual marketing você acha que a gente deve usar? Assim, quando está iniciando uma empresa, por exemplo, você não tem muito dinheiro para gastar, mas você tem uma quantidade determinada, só que você quer divulgar. Sim. E o público não é um público tão intelectual, é um público intermediário. Sim. Bom, se a gente está falando de quase nada de custo, um custo muito baixo, as mídias sociais, você mesmo pode começar a observar. Bom, que dica que eu dou? Que conteúdo hoje nas mídias sociais prende a sua atenção? Que você fala, esse aqui eu paro tudo para ler. Porque é uma pessoa que escreve um assunto legal. Começa a observar, assim como a Carol falou, observar. O que essa pessoa faz de bom que eu posso fazer parecido dentro do que eu sou? E aí você pode escrever algo que seja relevante. Por exemplo, eu dou aula de marketing, eu dou palestra de marketing, eu posso ir lá e criar um conteúdo que dê cinco dicas, dez dicas, alguma informação relevante sobre marketing gratuitamente no meu Facebook, no meu Instagram, no meu LinkedIn. E aos poucos as pessoas vão consumindo aquele conteúdo, vão me enxergando como alguém que entende daquele assunto, eu preciso ser consistente com isso e isso vai te atraindo oportunidades. É um bom começo quando a gente não pode investir muito. Eu mesma fiz bastante isso e ainda uso, o LinkedIn é todo orgânico, eu não pago nada, nem mesmo eu preciso da versão premium para criar esses conteúdos lá dentro e ser vista. Então, use as ferramentas que você tem ao seu redor. Vídeos que você pode gravar curtinhos também, aqui, Flávio, eu sou outro seguidor, sou um daqueles setecentos e poucos mil, tá? Mas a história da Carol também é maravilhosa. Primeiro, para você, a pergunta, tá? Você citaria que características para a divulgação de um conteúdo? Não é o conteúdo em si, mas que estratégias você utiliza, utilizaria para exponenciar esse artigo? É o LinkedIn puramente? Tem ali um algoritmo que faça alguma coisa? Tem alguma ciência aí por trás? Então, tem algumas dicas que a gente pode ir colocando no dia a dia. Um título que não seja nem muito curto, nem muito longo, uma imagem, geralmente foto, chama mais atenção do que ilustração, foto com rosto humano, chama mais atenção ainda. O tamanho do artigo, por exemplo, se a gente está falando de LinkedIn, o LinkedIn adora artigos com mais de duas mil palavras. Isso é longo, dá trabalho, mas ele vai trabalhar por você, ele vai ficar lá o ano todo, principalmente, se você apostar num tema que seja o que a gente chama de evergreen, é o conteúdo que é bom durante o ano todo, ele não fica datado, ele continua sendo interessante em janeiro, em dezembro, em julho, então ele começa a trabalhar por você, então se atentar a formatação, para que a experiência de leitura seja boa, por vídeo, por imagem no meio, isso tudo ajuda bastante. Deixa eu fazer uma pergunta para a Carol. Eu queria que você falasse um pouco mais do conteúdo da tua editora, tá? E duas outras perguntas, a primeira é assim, no sentido de design para a sua área, para o livro, o que está tendendo a acontecer, o que está aparecendo, nesse momento? No sentido do design para o livro, para o livro. E a segunda pergunta é, essa sua experiência de fazer isso no seu quarto, naturalmente, deve ter dificultado muito. Eu aqui na Bahia não consigo com facilidade, eu aqui na Bahia não consigo com facilidade cursos de diagramação, de design, não é tão simples, mas eu faço alguns online. Você lembra de algum nesse circuito por aqui? Alguém já comentou alguma coisa? Você perguntou da minha linha editorial? Eu tenho duas linhas editoriais, a primeira, teológica, que eu trabalho com as universidades, boa parte delas é para essa linha teológica, e a segunda é uma linha de business, por isso que eu fiz a separação dos selos, que as pessoas chegavam no meu site e ficavam perdidas. Então, hoje eu trabalho numa linha de business e numa linha teológica. Essa é a primeira pergunta. A segunda é o design da capa. Eu sou formada em desenho industrial, como eu coloquei lá, com ênfase em design de produto, eu não sou gráfico. Tudo que eu aprendi em todos os programas da Adobe, eu aprendi sozinha. Eu não tinha dinheiro para investir mais. Então, eu fuçava na internet, eu mexia nos tutoriais, eu tentava. Hoje eu não faço mais isso, hoje eu faço só administração da empresa, eu não tenho tempo mais de desenvolver capa. Só que eu criei um olhar crítico para escolher profissionais. Hoje, eu não preciso ver um portfólio muito grande para entender se ele trabalha bem ou não. Uma capa que o profissional me mostra já é o suficiente, assim como o diagramador. Entendeu? Dica? Você tem que ir atrás sozinho, não espere nada de ninguém. Se eu puder te falar alguma coisa, eu falaria para você manter a sua persistência e buscar na internet o que há de gratuito, se caso você não tiver dinheiro para investir. Se tiver dinheiro para investir, vai para a universidade. acho que o Senac tem uns cursos bem bons. Eu vou colocar um curso assim na plataforma. olá, 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 estão me ouvindo? Olá, olá, agora sim. Eu gostaria de parabenizá-las pela palestra. Estão ouvindo? Parabéns pela palestra, gostei muito. e eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estou para as duas. Eu me identifiquei muito com a história da Flávia. Assim? Ah, ok. Agora melhorou, né? Eu me identifiquei muito com a tua história, Flávia, e eu gostaria de uma dica, na verdade, talvez a Caroline possa me falar. eu estou começando uma carreira de escritora, e atualmente eu escrevo alguns artigos, mas eu tenho planos de escrever um livro. Porém, o assunto do livro não tem a ver com a minha carreira profissional. É um ideal, um propósito, enfim. Eu tenho um pouco de dificuldade de divulgar, porque eu tenho medo que o assunto sobre o qual eu escrevo abale a minha credibilidade profissional. Que dica você daria para uma pessoa assim, como eu? Que quer escrever, que quer se realizar, mas eu continuo trabalhando. Olha, muita gente pergunta sobre isso, até em relação a quero mudar de área. E aí, eu vou começar a escrever de uma área diferente? Como é que isso vai soar? Não é o seu caso, mas é uma resposta parecida. Usar as mídias a seu favor, é claro que depende. Se hoje você trabalha em um lugar que de repente vai te olhar muito estranho com aquele novo assunto, é muito particular essa questão. Mas as empresas que estão antenadas, elas vêm valorizando o profissional que está apostando nos hobbies dele, nas coisas que ele gosta, no que ele faz na vida pessoal. Hoje, eu recomendo que as pessoas tenham mais de um trabalho, inclusive. Então, nada te impede de escrever sobre um assunto que não tem nada a ver com o que você faz. Aliás, existem muitas histórias de pessoas que fizeram isso e aquilo acabou virando o plano A depois. Deu tão certo que a pessoa saiu do trabalho e foi se dedicar àquele novo assunto. Então, eu acho que você não tem que ter medo. Aposte se é o que você gosta. A gente só tem uma vida para realizar as coisas que a gente gosta. Então, está na sua mão fazer acontecer. Não se preocupe com o julgamento, não. Bom, editorialmente falando, não muda em nada. Só que quando você está na sua área e escreve sobre a sua área, você tem mais autoridade. Então, isso me dá força para vender você no mercado. Então, é só essa dica que eu estou te dando agora. Não vai influenciar em nada. Boa tarde, Marcos. Parabéns, inicialmente, para as duas. E muito sucesso. A minha pergunta é para a Carol. É com relação a uma tendência que existe no mercado de os livros se tornarem todos digitais. Existe uma tendência muito grande nisso. Como é que você está tratando essa situação dentro da sua editora? As pessoas sempre me perguntam sobre a questão do livro digital e o livro digital não me assusta e não assusta a editora nenhuma. Elas assustam as gráficas. Porque o maior custo de produção de um livro está na gráfica. Só que a gente tem um grande problema. O brasileiro não tem costume de ler e-book. Ele ainda gosta de ter o livro na mão, o livro físico. Então, sinceramente, eu não acho que o e-book seja para essa geração e nem para a próxima. Talvez ainda para uma terceira geração aí. Então, não tem problema nenhum. Obrigado. Nenhuma mais? Bom, então nós agradecemos a presença, deixamos os nossos contatos ali. Se depois surgir alguma outra dúvida, quiser se conectar com a gente. E se você está querendo empreender, o que a gente pode deixar de mensagem é tanto a Carol como eu viemos de cenários em que a gente nem pensava em como a gente ia fazer acontecer. Pessoas desmotivando a gente. mas a gente conseguiu encontrar essa força e é como eu falei, a gente só tem, não sabemos se temos outra vida para tentar, para fazer o que a gente gosta, o que a gente aposta, o nosso propósito. Então, a gente incentiva vocês que busquem apostar nos seus projetos, que podem virar empreendimentos que se tornam aí o seu plano principal. Obrigada. Sucesso para vocês. É que a gente acelerou muito. É que a gente acelerou muito. Eu também. A gente acelerou muito. Eu também. A gente vai, eu também. Eu também. Obrigado.